O assunto do momento é Copa do Mundo Eu queria falar um pouco com vocês Eu vou falar pra vocês que eu tô um pouco decepcionado Porque eu tenho visto pessoas muito mais preocupadas com a Copa do Mundo Do que com o julgamento que vai ter agora Daqui quatro dias Possibilidade aí De alguns réus condenados Em segunda instância Serem liberados Será que todos vão ser liberados? Ou essa possibilidade vai ser só pra um? Ou pra alguns? Poucos, né? Eu acho que a legislação O legislativo brasileiro Ele tem sido muito ineficaz Em uma série de situações Por isso que o judiciário Em alguns casos Eu acredito muito no judiciário brasileiro Em algumas questões Mas infelizmente alguns que estão lá em cima Eles têm legislado Eles têm feito leis Eles têm feito de interpretações legais Que não tem o menor sentido Eles têm transformado isso em jurisprudência E legislado de acordo com a sua conveniência Com seu interesse político Talvez, quiçá, financeiro Quem sabe? A gente não sabe Então não vamos também acusar ninguém Mas me preocupa muito As pessoas muito focadas aí Em um jogo ruim Foi ruim demais esse jogo na Copa O que vocês acharam? Comentem aqui pra gente O que vocês acham Desses jogadores Que ganham milhões Que jogam por times internacionais Que só tem isso como profissão Na vida deles O que vocês acharam Desse jogo no Brasil na Copa Bom, mas o que eu quero comentar também com vocês É um vídeo Eu vou tirar o áudio desse vídeo Porque eu tento trazer aqui no canal Sempre uma visão Um pouco mais técnica Mais polida O áudio desse vídeo Na minha opinião Ele é um pouco agressivo Então eu vou tirar o áudio do vídeo Vou colocar só o vídeo Pra vocês assistirem Foi uma brincadeira Vamos colocar assim Entre aspas Que um grupo de brasileiros fez O que eu acho disso? Muita gente comentando que isso é machismo Eu não acho que isso é machismo Eu acho que isso foi Foi uma infelicidade Foi uma falta de maturidade Foi uma falta de respeito mesmo Não tem nada a ver com machismo Porque com certeza absoluta Essas mesmas pessoas ali Elas devem ter mães Elas devem ter esposas Eles devem ter esposas Eles devem ter filhas E eu acho que naquele momento Eles não se colocaram Nessa figura de homem Então se fosse um excesso de machismo Aquela postura deveria ser de excesso De postura de homem Que ele poderia ter Homem no sentido bom Não no sentido pejorativo do machista De postura de responsável De lembrar das suas responsabilidades Do seu papel Da sua figura Da sua imagem Então eu acho que ali Houve um desleixo total E uma série de questões Inclusive valores Porque se fosse filha deles Com certeza nesse momento Eles deviam pensar Que poderia ser um pouco diferente Fizeram uma... Eu quero achar que foi uma brincadeira Eu prefiro não levar Num tom agressivo isso Como muitas pessoas levaram E noticiaram isso Eu quero dizer que foi uma Uma colocação Uma brincadeira no sentido pejorativo Porque assim Eu acho que não se brinca Porque eu tenho filho Imagina se eu tivesse filha E se meia dúzia De pessoas infelizes Numa colocação deles Querendo aparecer Para os amigos Para a galera Querendo aquela necessidade De aparecer De dizer que está se divertindo Que está arrebentando Eu acho que eles extrapolaram Então, enfim Eu queria que vocês assistissem o vídeo Depois eu vou comentar de novo Vamos ver Bom, gente Por que eu quis colocar Isso aqui para vocês Porque assim Eu fiz um vídeo lá atrás Falando por que o brasileiro É mal visto Eu ia tirar esse vídeo do ar Porque assim Eu fiz há três anos atrás Quatro anos atrás Eu não tinha experiência nenhuma Maturidade nenhuma Com câmera E eu estava tentando Falar para as pessoas Às vezes alguma Passaram um rei Recado Sem às vezes Essa apoderação Que o tempo ensina para a gente A gente vai Cometendo erros E acertos A gente vai aprendendo O equilíbrio Entre algumas situações E naquela época Eu confesso para vocês Que eu tinha As minhas emoções Por ver algumas coisas Da comunidade brasileira No mundo Não só nos Estados Unidos Via muita coisa Nos Estados Unidos Via muita coisa No Canadá Via muita coisa Na Europa A gente vê os brasileiros Chegando Muitas vezes De férias Eles não estão nem aí Enfim Infelizmente Isso acaba Atingindo a comunidade brasileira Como um todo Às vezes Alguns fazem a besteira E outros E outros acabam pagando Pela inconsequência Daquela besteira Que alguns fizeram Eu já falei algumas vezes Para vocês Que Eu falo por mim Eu não vou falar por todos Mas a minha percepção É que aqui nos Estados Unidos E em vários outros lugares Do mundo A comunidade brasileira É a mais desunida Eu acho que o brasileiro Ele tem Aquela necessidade De 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 arrumar De arrumar problema Principalmente se for outro brasileiro O brasileiro Ele Parece que ele se odeia Ele 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 não admite Que o outro brasileiro Se destaque um pouco mais Seja um pouco Alguma coisa melhor Ou faça alguma coisa De uma forma diferente É É um falando mal do outro É um criticando o outro É um criando situações E se não existe situação Ele inventa E dane-se A consequência Sobre essa situação Eu vejo muita gente Se mudando Para os Estados Unidos E buscando Se agregar Dentro de comunidades brasileiras Achando que isso é uma facilidade Eu particularmente Não acho que isso é uma facilidade Eu acho que quando você vai Para um país De outra pessoa Usando até mesmo Esse exemplo Que eu coloquei para vocês aqui Desses turistas brasileiros Eu acho que eles estavam na Rússia Eu Você imagina Alguém entra na sua casa E começa a fazer uma brincadeira dessa Com a sua filha Como é que você ia se sentir É mais ou menos assim Que eu me sentia lá atrás Quando eu via algumas atitudes De brasileiros Dentro dos Estados Unidos Que acabavam me afetando Você imagina se esse vídeo vaza Dentro da comunidade russa Ou alguma brasileira Casada com um russo Ou algum brasileiro Casado com alguma russa E ele vai e traduz esse vídeo Para a comunidade russa Como é que vai ficar a imagem Do turista brasileiro Lá na Rússia Como é que vai ficar a imagem Do turista brasileiro Dentro dos Estados Unidos Da Europa Ou de qualquer outro lugar Aí com certeza absoluta Vai ter gente falando para mim Ah, mas o americano, o russo Quando eles vão para o Brasil Eles fazem um monte de besteira também Ok, mas eu não sou russo Então sinceramente O que eles fazem Que impacta a imagem da comunidade deles Para mim é indiferente Eu estou preocupado com aquilo Que impacta na minha imagem E que infelizmente A gente acaba sendo julgado Como uma comunidade como um todo Infelizmente o brasileiro ainda não percebeu isso O que um faz Impacta nos outros Eu vejo brasileiros Aqui nos Estados Unidos Entrando em atrito um com o outro Mas ele se esquece Que na hora que uma situação Atinge um isoladamente Ela automaticamente Os outros passam a ser julgados Da mesma forma Passam a ser vistos Vistos com uma certa desconfiança Esse Eu acho que é um grande problema Que o brasileiro precisa ter Olhar para dentro de si Enxergar um pouco mais As suas raízes Um pouco mais A sua origem Enxergar um pouco mais Aceitar um pouco mais Com um pouco mais de humildade Aquelas limitações Que ele mesmo tem E olhar para dentro de si Falar assim Poxa Eu estou entrando na casa de alguém Eu vou pedir licença Ou eu vou entrar Fazendo uma brincadeira dessa Com a filha dele Com a esposa dele Eu vou entrar Com respeito E levar o nome do meu país Para fora Vou levar minha tecnologia Vou levar meu conhecimento Vou levar meu estudo Vou levar meu ensino Vou levar meu produto Vou levar minha empresa E vou prospectar isso no mundo Para que o Brasil Seja lembrado Como um país de pessoas capazes Ou eu vou fazer a ruaça Ou eu vou parar o carro No lugar proibido Eu vou fazer um Sei lá Jogar um papel na rua Ou eu vou sair de um restaurante Sem dar tip Porque Eu não estou acostumado A dar gorjeta no Brasil E eu quero que se dane o americano Gente Cada país tem uma cultura Cada país tem um valor pessoal E é isso Que eu tento passar para vocês Em cada um dos vídeos Que muitas vezes eu faço crítico Não Eu não sou contra o Brasil Pelo contrário Eu sou brasileiro Nasci Cresci Fui criado no Brasil Optei por vontade Minha própria De sair um pouco Porque eu percebi Que algumas coisas Não estavam mais se encaixando Nos meus valores pessoais Naquilo que eu esperava Para a minha vida E para o meu filho Aquilo Estava Estava saturando Estava sufocando demais A imagem que eu queria ter Futura Para a criação do meu filho Mas não quer dizer Que eu deixei De ser brasileiro Não quer dizer Que eu tenho vergonha De alguma coisa Eu tenho vergonha De algumas atitudes De alguns brasileiros Eu tenho vergonha sim Do que eles fazem De como eles agem Da forma com que eles Infelizmente Continuam sendo Fazendo brasileirices Quando eles tentam Mudar de país Mas do Brasil Não tem Não pelo contrário Brasil país Não política Não economia Não essas coisas O Brasil país O país é lindo O país tem uma série De riquezas Uma cultura muito bacana A cultura lá de trás Não essa cultura nova Que as pessoas Estão tentando implantar Enfim gente Pensem nisso Quando vocês estiverem Na casa de alguém Lembrem disso Quando alguém For visitar A casa de vocês Lembrem disso Às vezes A gente precisa Limpar o pé Pedir licença E respeitar O espaço De cada um Que está do seu lado Grande abraço Fiquem com Deus Obrigado Obrigado A gente precisa Em A gente precisa de cada um